Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, eu sou o Thiago Magela, sou membro do Translate Studio e a partir de agora nós temos uma nova novidade para vocês. Olá pessoal, eu sou Eduardo Aflon, também membro do Translate Studio e a gente veio aqui com esse vídeo fazer um convite a todos vocês. Bom gente, olá a todos também, meu nome é Mário Jorge da Mota Bastos, eu sou professor da UF, membro do Translate Studio e venho junto com os meus amigos apresentar para vocês, é uma proposta de trabalho na verdade. Bom, talvez vocês não saibam, mas eu arriscaria dizer que foi publicado, há alguns anos, três volumes de que talvez seja uma das obras mais importantes já escritas sobre a sociedade medieval. E o que é mais interessante ressaltar inicialmente dessa publicação tão importante é o fato de que ela foi publicada originalmente em língua portuguesa. O seu autor é um historiador português, João Bernardo, que ainda que não seja um especialista em história medieval, produzir uma obra de enorme importância sobre o período, uma grande síntese sobre o período, que eu colocaria aí no nível da importância que teve a síntese Mark Bloch, realizada na década de 30, do século passado, e essa obra disponível em língua portuguesa, no entanto, é muito pouco conhecida entre nós. Uma obra, como eu disse, publicada em três volumes e todos os três volumes dedicados a abordar as relações fundamentais durante a sociedade medieval. O seu Bernardo é um autor marxista, especialista em história contemporânea, e que, ainda assim, projetou-se sobre o passado medieval, produzindo, daquele período, um estudo profundo das principais articulações que fundaram a sociedade medieval, instaurando as relações do regime seorial, que é a expressão que usa para caracterizar as articulações sociais do período, abarcando desde o início até o final da Idade Média. Então, é para a leitura coletiva desse livro que a gente vem aqui convidar vocês. Bom, o Eduardo agora vai explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica semanal de junião. Então, a gente toda semana vai definir um conjunto de páginas e vai estar aqui, ao vivo, no YouTube, fazendo essa discussão coletiva. Essa discussão pode ser acompanhada por vocês e ela vai ficar depois disponível aqui no YouTube para quem quiser ver posteriormente. E aqui, a sessão de comentários vai funcionar como mecanismo de interação, tanto ao vivo quanto à posteriori, para qualquer dúvida, esclarecimentos. E a gente está aqui à disposição para interagir com vocês e tentar construir um conhecimento a partir dessa obra, que, como o Mário Joás destacou, é uma obra fundamental. Bom, gente, só para destacar, então, nossa próxima reunião vai acontecer no dia 17, ou seja, na próxima quinta-feira, às 19 horas. E, inicialmente, nós vamos discutir a introdução e o primeiro capítulo dessa obra. Então, para mais informações, se você estiver interessado em participar desse debate coletivo, a gente convida vocês a nos enviarem mensagens pelas nossas redes sociais e nós vamos ter o maior prazer de estar recebendo vocês nesse debate. Um grande abraço e espero vocês na próxima quinta-feira, para a gente começar essa leitura interessantíssima. Lembre-se, longo é o caminho e grande é a meta.